Hey cat, tudo bem? Eu sou a Mari. Se você não me conhece, eu publico lá no Insta arroba moda plus size br. Já aproveita e me segue lá. Seja muito bem-vindo a este canal falando sobre moda plus size e maternidade. Sinta-se em casa. Já se inscreve, já deixa o like pra mim, vai. Clica aí no botãozinho do gostei. Botãozinho do gostei, óbvio. Clica aí pra mim, me ajuda a fazer crescer esse canal. Sobre o que é o vídeo de hoje, Mari? Emagrecer versus ter filhos. O que acontece, gente? Conforme eu fui postando sobre a minha gestação, sobre a minha vida com a Valentina, sobre a maternidade, enfim, enfim, enfim. Sugiro alguns comentários, alguns comentários muito maldosos, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, de pessoas dizendo coisas horríveis. Por exemplo, algumas frases como Você não aprende a emagrecer? Você não vai ver a sua filha crescer? Você não tem medo que ela fique igual a você? Cuidado, que senão essa menina vai ficar igual a você. Já teve gente que pegou ela no colo e falou assim, nossa, pesadinha, né? Isso ela puxou de você, né? Comentários como este, infelizmente, a gente não pode evitar. A outra coisa que falam muito também é, você não vai conseguir acompanhar o ritmo dela, tá? Porque ela vai crescer, ela vai correr, não sei o que, não sei o que lá. E você não vai dar conta do recado. Bullshit! Porque a minha avó, ela tinha setenta e poucos anos, cuidava de vários netos, e dava conta, tá todo mundo aí criado, entendeu? E outra coisa que se chama força de vontade e superação. Que eu acho que tem algumas situações que a vida nos impõe, que você precisa ter uma adaptação. Hoje eu me vejo numa situação que eu preciso ter mais qualidade de vida. O que acontece? Para ter mais qualidade de vida hoje, eu preciso de o quê? Sair de sedentarismo, ter uma alimentação melhor. A alimentação da Valentina é assim, alinhadíssima, sabe? Ela come de 3 em 3 horas, come frutos todos os dias, vitamina C, a papinha que eu faço com ela tem uma leguminosa, um tubérculo, carboidrato, enfim. É riquíssima a alimentação dela em nutrientes, as minerais e demais. Olá pessoal! Eu sou Jennifer Knagel, nutricionista, e assim como você, eu também sou uma mãe. E aqui eu vou compartilhar como começar a introdução alimentar do seu filho do jeito certo. Então assim, eu buscar mais qualidade de vida não significa emagrecer. Porém, com essas mudanças de atividade física, uma alimentação melhor, com certeza isso vai acarretar na perda de peso. O que eu vou procurar fazer, na verdade, principalmente nessa fase que a neném está correndo para lá e para cá, engatinhando para lá e para cá, e exige muito mais do meu físico, é o quê? Ter um condicionamento físico, fazer uma atividade física. Porém, eu não posso simplesmente esconder, sabe? Vair para baixo do tapete a genética, entendeu? Mas a Valentina tem meu DNA, tem meus genes, meus e do Rodrigo. Existe sim a probabilidade dela ser gordinha. Eu fico com a Valentina 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela não tem o foco desse meu trabalho. É puxado, é muito puxado. Porque quando você se torna mãe, quando você fica grávida, tem uma coisa que não te falam, que quando você fica grávida, não é só o bebê que vem. É o bebê, a casa, o marido, a família, etc, etc, etc. Quando você recebe a notícia que está grávida, nossa, é uma felicidade, às vezes é um susto, mas sempre se torna uma felicidade. Você está gerando ali uma vida, o seu filho, a sua filha. E aí quando você recebe o bebezinho em mãos, a sua preocupação é só manter aquela criança bem, saudável, sabe? E dar o melhor para esse bebê. Só que esse bebê exige uma série de coisas ao redor. Casa, uma estrutura familiar, esse bebê precisa ter onde dormir, onde ir tomar banho, etc, etc, etc. E o que acontece? Você, mãe, é responsável. Você, mãe, que é gordinha, magrinha, negra, ruiva, japonesa, enfim. A mãe tem esse, tipo, dever, essa obrigatoriedade de manter tudo. Tudo organizado. Então, exige muito mais do físico da mulher. Por exemplo, eu era uma mulher solteira que vivia com a minha mãe. Minha mãe tem uma ajudante lá, uma moça que ajuda ela. Então, eu tinha que dar conta, digamos assim, do meu quarto, sabe? Então, assim, eu arrumava quando eu queria, guardava as minhas roupas quando eu queria. Às vezes eu ficava lá amontoada, lá na cadeira. E hoje não. Hoje eu tenho que manter uma casa organizada, manter a rotina de um bebê. A rotina do meu marido. E ainda manter o blog, manter os vídeos, etc. E ainda tem os boletos pra pagar, não é mesmo? Então, a nossa nova rotina como bebê exige muito mais do nosso físico. Então, realmente, se você não tem uma rotina agitada, se você estava acostumado, assim, a ter uma rotina tranquila, sedentária e tudo mais, você vai sentir que é o que está acontecendo comigo. Eu estou sentindo. Estou sentindo na pele essa emoção. Boa noite. Todo novo processo, toda mudança passa pelo período de adaptação. E é isso que eu faço a minha vida inteira. Com a chegada da Valentina, eu tive que adaptar outras coisas. Eu morava com minha mãe, agora eu tenho minha própria casa. Então, você sabe aquela responsabilidade de, agora eu sou a mãe da casa? Então, mas é, a maneira como você vive, só pode partir de você. Só pode ser, só pode vir de você. Se vier de outras pessoas terceiras que quiserem incluir novas coisas na sua vida, não vai rolar, entendeu? Só vai rolar a partir do momento que você definir, que você olhar pra sua vida e ver, não, eu preciso fazer isso. Você realmente identificar a necessidade dele. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui no box de comentários tudo que você quer ver aqui nos próximos vídeos. E me conta como é a sua relação com o seu corpo após, o seu bebê, após maternidade. Né? Me fala um pouco sobre isso. E me conta assim, você também se sente cobrada? Você também já ouviu alguma dessas frases que eu falei por aqui? Me coloca aqui no box de comentários, tá bom? Esse é meu Insta, me segue lá, tá bom? Muito importante, lá a gente conversa mais. Ah, se inscreve no canal e deixa o like pra mim, beleza? Um beijo, um outro beijo e até o próximo vídeo.